Bora lá então pra mais uma corrida, dessa vez estamos aqui com a corrida que é o Will Tang Killabass E bora lá velho, eu vou testar hoje aqui o novo carro que é o Tufend Nero, a nova Bugatti aqui E vamos lá velho, vamos dar um pronto aqui, já estar eu sozinho na corrida porque eu não tive paciência de esperar a galera entrar Porque eu tava doido pra testar essa corrida, então só vamos velho Meu carro tá muito louco aqui, eu deixei ali uma tonagem bem básica, coloquei um verde lima assim que eu achei que combinou bastante Pelo menos meu gosto né, mas vamos lá, 3, 2, 1, let's go E esses caras velho, não dá pra entender mano, os caras não entram na corrida e depois ficam só assistindo, vai saber né E vamos lá velho, deixa eu ver, não tem recorde mundial, eu que não vou colocar o recorde né Porque eu sou organizão, aí o carro já começou derrapando e não pode julgar o carro né Ele é primo de um sabonetão, que era o Adder, o original do GTA, então não se pode esperar muito dele Mas eu nunca joguei com esse carro em corrida, então eu tô testando ele agora pra ver se é bom E pelo que eu tô vendo aqui, ainda não chegou na parte da corrida não que eu tava vendo lá na foto Tinha umas paradas meio amarela e preta, acho que é por isso que tem bee né, que se eu não me engano é abelha E vamos lá velho, já estamos entrando aqui agora nas paradinhas aqui amarela e preta que eu falei Pulamos aqui por cima de um poste e vamos lá velho, ó, chegando aqui na curva bolada Tem que tomar cuidado com esse carro porque pra ele sair de traseira é muito fácil Qualquer desnível da pista ele já sai velho E agora, caraca, olha aquela parte ali que louca velho Ah não mano, pera aí, vamos lá velho, agora vai Caraca velho, olha aquilo ali que zica velho, gostei hein Achei bem da hora isso aqui mano Ó, o carro faz de boa essas coisas, eu tava com medo de pegar ele justamente por causa disso velho Porque eu não conheço esse carro, então vai saber que ele fazia merda assim nas corridas Ele ainda continua derrapando pra caramba, igual o Adder normal velho Mas ele tá bem melhor mano Eu não sei agora pra onde eu tenho que ir, eu acho que é pra cá não Provavelmente deve ser pra cá, vou seguir a faixinha do meio aqui Isso, vou seguir a faixa do meio, boa Ah, era pra cá mesmo, caraca olha que top isso aqui velho Até hoje eu não sei pintar essas pistas E eu acho que eu acabei de já estragar essa parte aqui da corrida Eu vou ter que dar uma voltada aqui, porque eu só acho que não vai passar Calma aí, tem que vir daqui, eu não sei se vai dar certo isso que eu tô fazendo Mas vamos tentar velho Ó, subiu É que o carro deu uma derrapada aqui, ele é muito ruim pra sair de traseira velho Ele é facinho, ele sai Então tem uma dificuldade a mais Mas já vamos jogar aqui por cima É, não precisou ter voltado, eu achei que ia precisar mesmo assim Valeu a pena, pelo menos não tivemos que restaurar Se bem que, sei lá, eu acho que o checkpoint era ali embaixo também E mas vamos lá velho Ó, vamos descer aqui pelo tubo passando na paredinha Pra pegar mais velocidade Isso, boa Agora é só subir aqui Pegamos nitro Eita, caraca Pegamos dois nitros Três, quatro Vamos lá, vamos descer agora Eu acho bem louco essa Caraca, eu acho da hora essas partes aqui velho Só que é uma pena que eu errei Agora restaura logo aqui Antes que eu vou parar lá no outro planeta Daqui a pouco eu vou parar em outro GTA Ó lá, já pegamos nitro E eu não sei se o carro vai subir né Ah, sobe sim, o criador deixou vários nitros Caraca, eu acho da hora isso aqui velho Que os criadores fazem, eles usam bastante criatividade Que ele subiu de teto Raspando o teto do carro Subimos ali no meio que elevador E vamos lá velho Vou pegar dois nitros aqui Partiu, bora Caímos certinho Foi mó cagada Porque eu não sabia que tinha que jogar o carro pra esquerda Isso, boa Mais um elevador Isso Tá da hora a corrida por enquanto aí velho Já gostei Ó, vira o carro Nossa velho Caraca, perfeito mano Só uma pena que a gente dá uma batidinha ali Mas não tem problema não que a gente recuperou E já tô vendo o final da corrida hein Último checkpoint agora Fazer um rideão aqui bolado E já caí na linha de chegada Quer ver? Ó Foi, voou Cadê o checkpoint? Ah, tá ali na rua Achei que tinha que passar por cima do prédio Ó, vamos virar o carro Virou Caímos certinho Agora é só acelerar Terminar a corrida E já era moleque E, voou É isso aí velho Fechou então Ganhei uma corrida Muito easy E é isso aí Vai ficando por aqui Valeu Falou Fui